Olha só essa área externa para você chamar de sua, apartamento garden com 60 metros de área externa, 52 metros de área interna, dois quartos, um banheiro revestível, essa área gourmet para você chamar de sua, essa área aqui é a grande cereja do bolo, né? Muita gente que busca casa, quer ter essa sensação de liberdade, seja criar animais, cultivar plantas e esse apartamento vai te proporcionar a tudo isso. Aqui, gente, temos essa cozinha aberta que também traz uma sensação de liberdade e de você poder, imagine, cozinhar e estar recebendo o pessoal aqui, ó, integrado no ambiente. Gente, eu particularmente gosto muito dessa proposta aqui, dessa cozinha aberta. Um dos quartos, são dois quartos e aqui o banheiro revestível, olha que banheiro tá bonito, gente, e aqui o segundo quarto. Então, tá gostando? Fala aqui com o nosso time, com o time Sinato Imóveis e agenda sua visita.